Com os preços elevados, alta do dólar e dificuldades logísticas, a indústria do trigo teve um prejuízo acentuado nesse ano de 2021, visto que também não conseguiram repassar todos os aumentos de custos de produção para o consumidor final. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o Rubens Barbosa, ele que é presidente da Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abre Trigo. Presidente, uma ótima tarde para o senhor, um prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Eu começo perguntando sobre as expectativas para o ano de 2021 em relação ao trigo eram de que a procura se manteria aquecida. Pensando no cenário deste ano, as expectativas para a oferta demandada foram alcançadas? Uma ótima tarde para o senhor. Boa tarde a todos também. Eu acho que sim, eu acho que o consumo se manteve aqui no Brasil, apesar das dificuldades, a moagem se manteve também com pequeno aumento e, como você falou, foi um ano muito desafiador, porque mudaram radicalmente as condições de mercado. Os preços, tanto internamente quanto internacional, subiram a níveis record, na história recente do trigo e outros fatores passaram a influir também no custo da importação. A questão dos fretes marítimos, a dificuldade de containers, enfim, tudo isso contribuiu para uma queda da rentabilidade, como você mencionou. Para a indústria do trigo, do não repasse do aumento nos custos de produção para o consumidor final? Olha, a indústria do trigo não está repassando todo o custo de importação do trigo, está repassando uma parcela muito pequena, porque, afinal, o trigo está na mesa de todos os brasileiros, é o pão, é o biscoito, é o bolo, são as massas, e não se saberia como o consumidor iria reagir a um repasse maior do custo de produção. Por isso, a rentabilidade está caindo. Mas não vai ter como deixar de gradualmente repassar uma pequena parte disso para o consumidor, porque realmente o custo tem aumentado, como eu mencionei, em 2022 não se prevê uma situação diferente, com alguns problemas nos principais mercados. A Rússia tem uma taxa de exportação elevada, que aumenta o preço, e nós temos a situação nos Estados Unidos também, por causa das condições climáticas, como houve no ano passado. Enfim, a Argentina vai ter uma produção um pouco maior do que no ano anterior, mas ela segue também o preço internacional. Então, o que nós temos que fazer aqui é diminuir essa vulnerabilidade que o Brasil tem num produto tão sensível, com o aumento da produção interna. A liberação da importação de farinha de trigo transgênico pela CTN-Bio, no início de novembro, atrapalhou ainda mais o mercado nacional? Já dá para fazer um impacto disso na economia? Não, até agora não houve nenhum impacto, até porque o que foi liberado foi apenas a farinha, não o trigo, o grão. E, que eu saiba, não houve até agora nenhuma importação de farinha transgênica. A ABMAP, a BIP estão fazendo pesquisa junto aos consumidores para ver a reação dos consumidores e nós, na indústria, estamos preocupados justamente com isso. A incerteza é saber como os consumidores vão reagir a esse trigo transgênico. O Brasil é o primeiro país do mundo a aceitar a utilização do trigo transgênico. Isso tem gerado uma preocupação grande no meio da indústria pela incerteza do comportamento dos consumidores. E para 2022, presidente, qual é o cenário esperado para a indústria do trigo? Olha, é mais do mesmo, eu acho. Nós vamos ter os preços elevados, vamos ter essas restrições de frete, de containers, mas há um fator importante. Esse ano, por causa das condições de preço e de dificuldades no milho, o trigo foi utilizado como forragem, como alimento animal. E passou a ser mais exportado também, porque o trigo no Brasil tem boa qualidade. Então, a Embrapa está desenvolvendo uma proposta de ampliação da produção no Cerrado, no norte do Cerrado e no nordeste. O Ministério da Agricultura deve encampar esse projeto da Embrapa. Nós, da Abitrigo, estamos apoiando isso, porque o aumento da produção do trigo aqui no Brasil vai diminuir essa vulnerabilidade do Brasil, essa dependência do Brasil. Você sabe que 60% do trigo que é consumido no Brasil vem de importações. A produção interna, sobretudo do Rio Grande do Sul, do Paraná, alcança cerca de 40, 45% do trigo. Esse ano vamos ter uma produção maior, mas é claramente insuficiente. Nós temos que aumentar essa produção e, a exemplo do que ocorre no algodão, o Brasil, a médio prazo, pode se tornar também um exportador de trigo. Nós temos condições para isso e há trabalhos técnicos sendo desenvolvidos na Embrapa para permitir uma variedade de sementes, adaptação a um clima temperado, com técnicas diferentes. Então, nós estamos otimistas que vai haver um aumento gradual da produção aqui no Brasil para reduzir essa dependência externa brasileira na importação do trigo. Que se confirme essas boas notícias. Presidente Rubens, obrigado pela participação do senhor aqui. Desejo ao senhor uma excelente tarde. Aproveito também já para desejar um excelente ano de 2022, que seja de muita prosperidade, muita pujança para o senhor e para todos os produtores de trigo desse país. Muito obrigado. Também formulo os mesmos votos a você, a todos aqueles que nos têm assistido. E o setor do trigo vai cooperar para uma melhor condição do agronegócio aqui no Brasil. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Tchau. Tchau.